Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o 14º episódio da 2ª temporada de The Mandalorian já está entre nós, e é o episódio com o título A Tragédia. Sim, temos duas tragédias nesse episódio, galera. E uma delas é o que vai acontecer com o nosso Pequeno Grogo. Sim, o Pequeno Grogo voltou para as mãos do que sobrou do Império. E aí nós temos algumas especulações aqui, e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar a falar sobre esse episódio, muitas coisas ficaram em aberto. Vamos dar uma recapitulada aqui em todos os pontos que ficaram abertos e podem se concluir no final dessa 2ª temporada. O mando segue na luta em busca de um Jedi. Um Jedi que possa treinar o nosso Pequeno Grogo, ou até mesmo um lugar onde o Pequeno Bebê Yoda possa pertencer. Nós já sabemos que agora o nome dele é Grogo, mas ainda não sabemos qual é a origem do Pequeno Orelhudo. Será que ele é um clone do Mestre Yoda? Seria ele um filho do Yoda, como a Yaddle? Para quem não lembra, a Yaddle é uma personagem da mesma raça do Yoda que aparece no Conselho Jedi na trilogia Prequel. Muitos podem dizer que os Jedi são celibatários, mas nós já sabemos que alguns Jedi tiveram filhos por aí. O laço afetivo entre Jindjarin e Grogo parece cada vez maior, e a criança parece confiar em Mando e já viu nele uma figura paterna. Mando, por sua vez, começa a ver um propósito na sua vida, além de fazer as quests pela galáxia em troca de Beskar ou de recompensas. Enquanto isso, nós temos Moff Gideon, que se revela uma espécie de Darth Vader da série Mandalorian, com direito a sabre de luz e tudo. Porém, esse sabre pertencia ao primeiro mandaloriano a ocupar uma posição no Conselho Jedi. E eu estou falando de Tar Vizsla. Esse sabre sempre foi passado de geração para geração, ou ele pode ser também conquistado através do derramamento de sangue. E é este o sabre que passou pela Sabine Ren até chegar em Bo-Katan e, por fim, agora nas mãos de Moff Gideon. Mas nós não sabemos como esse sabre foi parar nas mãos desse almirante do Império. O que nós sabemos é que Bo-Katan quer o sabre e quer também o trono de Mandalore. Foi através de Bo-Katan que o mando saiu em busca de Ahsoka Tano, ex-aprendiz de Anakin Skywalker, que abandonou o caminho Jedi após a sua grande decepção com o Conselho Jedi e a tristeza de ver o seu mestre transformar-se em um dos mais impiedosos Siths da galáxia. E eu estou falando de Darth Vader. Apesar de sensibilizar-se com o Pequeno Grogo, Ahsoka Tano não quis treiná-lo, porque ela sentiu no Pequeno Grogo o medo, o mesmo medo que pode ter corrompido o seu mestre Anakin Skywalker. E então Ahsoka recomenda que o mando levasse o Pequeno Grogo até um altar Jedi localizado no planeta Titan, uma espécie de Stonehenge Jedi, o que faria o Pequeno Grogo conectar-se com o Jedi. Tipo um Wi-Fi, Bebe Yoda ia sentar na pedra e lançar um sinal pela galáxia e o Jedi iria captar esse sinal. Mais ou menos assim que eu entendi. E qual será o Jedi que vai encontrar o sinal do Bebe Yoda? Seria o Ezra Bridger? Poderia ser Luke Skywalker ou até mesmo o Calcasts, o protagonista do jogo Jedi Fallen Order, que também está pela galáxia escondido. A minha aposta é no Ezra Bridger, porque a série já está usando uma consequência de Rebels. E até mesmo o Grande Almirante Tron foi mencionado, e ele estava com o Ezra no final da série animada. Um grande mistério é que no final da série animada nós temos um salto temporal, e a aparição da Ahsoka em The Mandalorian pode até ser antes do que acontece em Rebels, ou até mesmo alguns momentos antes. Afinal, a Ahsoka pergunta onde está o Tron, e não aonde está o Ezra ou a própria Sabine. E nós ainda temos em aberto toda a trama que envolve o Boba Fett, que finalmente chegou neste episódio. Ao chegar no planeta Titan, o Mando deixou o pequeno Grogo na pedra para tentar se conectar com algum cavaleiro Jedi. Só que a Razor Crest já estava nos radares do Império, afinal foi colocado um rastreador na Razor Crest nos episódios anteriores. Ao mesmo tempo, o Boba Fett também aparece em busca da sua armadura, e revela-se um poderoso aliado de Mando. Boba Fett é retratado de forma bastante imponente, e já mostra que veio. Destruindo violentamente todos os Stormtroopers que aparecem no seu caminho. As cenas de ação são impressionantes nesse episódio, os capacete dos Stormtroopers esfacelando serviu para mostrar o quão Boba Fett está com sangue no olho nessa série. O curto episódio é dirigido impecavelmente por Robert Rodrigues, famoso por filmes de ação sangrentos e com cenas exageradas. Mas aqui ele faz um trabalho impecável, e o encontro de Boba Fett e o Jim Jarin é simplesmente épico. Quem está de volta nesse episódio também é Fennec Shand, e ela é a sidekick do Boba Fett, mostrando que Boba Fett a salvou após o final da primeira temporada da série. Depois de muita tensão e Stormtroopers esfacelados, o Boba Fett recupera sua armadura, o que não agradou nada o Mando. E aí nós temos Boba Fett falando um pouco do seu passado, que ele era sim digno de usar armadura, apesar de ser um clone e não um mandaloriano. Enfim, Grogu está na pedra e finalmente tentando se conectar com algum Jedi, envolvido em um campo de força que ninguém consegue quebrar. O Mando acaba dando mais um tempo para o garoto, e após virar as costas acontece a primeira tragédia do episódio. Moff Gideon aciona os Dark Troopers, que seriam uma evolução dos droides do Império, e até mesmo uma evolução dos Stormtroopers. Essas unidades apareceram pela primeira vez no jogo Star Wars Dark Forces, e esses robôs possuem três upgrades, chamados de Fase 1, Fase 2 e Fase 3. Seria algo muito parecido com a evolução das armaduras do Homem de Ferro, chegando na versão mais bruta que nós conhecemos como Hulk Buster. Então a Fase 3 dos Dark Troopers é um Stormtrooper metálico completamente robusto, lembrando que ele é um droide, não é um ser humano dentro da armadura. E falando em Homem de Ferro, John Favreau não perdeu a chance para fazer uma referência ao Homem de Ferro, filme que ele iniciou o MCU lá em 2008. E a primeira tragédia acontece quando tiros certeiros explodem a Razorcraft. Sim, depois de muitas aventuras a Razorcraft se foi, galera. A nave do mando acabou virando pedaços, e a cena do mando olhando para os destroços é simplesmente de cortar o coração. Os Dark Troopers conseguem capturar o bebê Yoda após o seu cansaço em usar a força para tentar desconectar a um Jedi. E os Dark Troopers o levam diretamente para Moth Gideon, que vai dar sequência aos seus experimentos. Boba Fett mostra que é digno de ter a sua armadura de volta, e mesmo falhando na sua promessa de ajudar o mando e defender o mando e a criança, Boba Fett assumiu o compromisso de honra e ficou em dívida com o Din Djarin. Então podemos esperar mais encontro desses dois grandes personagens. E a música que eles colocaram quando Boba Fett está em ação é demais e mostra que ele é muito poderoso mesmo, com uns quilinhos a mais. O episódio termina com o mando pedindo ajuda para Caraduno para rastrear o Mayfeld, aquele criminoso que ele havia aprisionado na nave penal da Nova República. E aqui nós temos mais um detalhe importante. Agora a Nova República já sabe que nós temos um vigilante, que nós temos um mandaloriano fazendo justiça por conta própria na galáxia. Então meus amigos, vejam quantas coisas nós temos para resolver nesses dois últimos episódios de The Mandalorian. Será que nós teremos uma série spin-off para explicar tudo que vai ficar em aberto, ou nós teremos na terceira temporada todos esses arcos correndo paralelamente? A única coisa que eu posso falar para vocês é que The Mandalorian, para mim, é a melhor obra de Star Wars já feita nos últimos tempos. Desde a trilogia clássica eu não tinha visto nada que respeitasse tantos fãs, como o Jon Favreau e o David Filoni estão fazendo com The Mandalorian. A série é simplesmente sensacional. Minha única crítica é que os episódios são curtos demais e quando começa a ficar bom, acaba. Será que Baby Yoda será o responsável por dar a vida ao Supremo Líder Snoke, ou até mesmo esses clones mal feitos do Imperador Palpatine? Acho que nós saberemos isso nos próximos episódios da série, galera. Então deixa aqui nos comentários como está sua hype para os próximos dois últimos episódios. e vou ter o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês!